Olha o nosso pastor aí pra entrar aqui, galera, ué? Ei, criada! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus amados irmãos, aqui quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo Ellen Rizende, amém? Pessoal, aqui onde eu moro faz muito barulho, tem uma rua aqui muito movimentada aqui na minha janela, aqui à minha esquerda, então desconsidere aí qualquer barulho, tá? Não tem como gravar aqui, infelizmente, onde eu moro, não tem como gravar com vídeo em silêncio. Mas, gente, eu tô trazendo esse vídeo aí pra vocês verem a união dos irmãos, a união de uma igreja, dos amigos, pra ajudar um irmão que tem a sua lavoura, mas não tem condição de estar pagando companheiros para apanhar seu café. Como todos sabemos aí, pra quem é da Rosa, quem é do Campo, sabe que essa época é a época da colheta e, geralmente, a gente paga o companheiro pra vir estar apanhando esse café. Esse irmão não tinha essa condição. Então, decidiram reunir todo o corpo da igreja entre pastores, presbítonos de acno, membresia e amigos para ajudar esse irmão. Então, acompanhei pra vocês verem a alegria que o povo faz esse trabalho. É impressionante. Então, fica aí pra todos vocês. Espero que vocês curtem, comentem e compartilham pra ajudar esse canal, tá? Então, fica aí um verdadeiro exemplo de pessoas que servem a Deus, fazendo o bem ao próximo sem olhar a quem, tá? E a felicidade com que eles fazem esse trabalho, que eles realizam esse trabalho. É um trabalho maravilhoso que vale muito a pena ser compartilhado. É em união ao próximo. A igreja somos nós. A parede apenas são paredes feitas de alvernaria. Mas a igreja em si, o contexto em si, no meio da lavoura, você pode sentir o amor e a paixão com que os irmãos fazem isso. Então, aí você vai ver os pastores, você vai ver os presbítonos, os diáconos e os demais irmãos ajudando. Cada um fazendo a sua parte pra ajudar um irmão que precisa. Então, que Deus abençoe essa equipe aí. Que Deus continue abençoando vocês. levando vocês a lugares que as pessoas precisam desse apoio, precisam dessa ajuda. Não apenas, muitas das vezes, ah, nós somos irmãos, nós te amamos só lá dentro da igreja, só entre quatro paredes ali da igreja. Mas não. Nós somos irmãos, nós somos cristãos, independente de onde nós estamos. E nós precisamos fazer esse bem independente pra quem seja, né? Então, amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Porque muitas das vezes é fácil a gente dizer amar. Mas muito difícil a gente ter uma atitude dessa, uma atitude de amor. Que Deus abençoe essa igreja, uma igreja Assembleia de Deus, que fica localizada na cidade de Orizane. E a igreja, essa igreja, esses irmãos, tá num choro que é em Santo Antônio do Arrozal. Deus abençoe poderosamente. E que Deus venha expandir essa obra, que isso se chama missão. A missão começa dentro de casa. Não tem como você sair pra um campo missionário se você não tem capacidade de fazer missão dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria comunidade, dentro dali do seu ambiente onde você está vivendo. Deus abençoe cada um de vocês. Bora pro vídeo? Olha, irmão, nosso irmão Sidney aí, ó. Olha o poesbido, irmão Danilo aí, ó. Olha o cafezinho aí da hora. Olha a turma toda aí, ó. Olha, os irmãos aqui também, ó. Não estão aqui, ó. Com os pés de café, parece alcalipo. Nunca vi... Nunca vi alcalipo da café. Olha a altura desse pés de café, gente, olha aí. Mas não estão aqui, ajudando nosso irmão aqui, ó. Olha a galera pra trás. Tem mais gente lá. E quem quiser vir, pode vir que tem vaga ainda, hein. Tem vaga, né, Danilo? Só tem vinte aqui. Mas é bem recebido. Com saudações de boa vinda. Olha, galera. Olha o nosso viáculo aí, ó. Põe a café, ó. Olha o homem aí, ó. Olha o nosso pastor aí, põe a café, galera, ó. Ei, criada, hein. Oi, pai, pai. Vão que vamo, menino. Olha os homens criados lá, ó. Olha os homens liberando espaço pro café chegar, ó. Libera espaço aí, galera. Ei, criada, olha os homens aí bravos, ó. Vocês, olha o futuro diácono aí, ó. Ei, sig. Esse é o Sítio Caetano. Ei, olha o nosso pastor de novo ali, ó. Entre os pés de café, ó. Ei, menino. O homem põe a café, garota, ó. Aqui quem não tem as mães não entra não, hein. Olha o nosso presbítero mojão aí, ó. Ei. Olha o Caetano. Olha o nosso mozalino aqui. Ei. Ei. Olha o homem ali, nosso amigo. Olha o nosso criado aqui também. Ei. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal pra você que é novo aqui. Deus abençoe a todos. Amém? E... E aí...